Oi meus amores, vamos falar de que hoje? Desse povo que não pode ver uma entidade que ela sai já correndo pra se consultar, que é um desespero, que é o ó. Vamos lá, você tá lá bonitinha, paradinha no seu terreiro, né? Ou no terreiro dos outros, normalmente é terreiro dos outros, né? Tá lá, veio a pombadilha, você sai correndo, viado, pra lá se consultar. Foi lá, tirou sua consultazinha, ah, qual é o seu nome, fulano? Aí a pombadilha fala, ah, meu nome é Maria Padilha, lá das couves do Ceasa. Aí você tira a consulta com a pombadilha da couve de Ceasa. Já virou outra pombadilha, a bicho, viado, a mulher, já sai correndo pra se consultar com a outra lá. Aí fala assim, qual é o seu nome, pombadilha? Aí a pombadilha, ah, eu sou a Maria Bulambo da lixeira da Conlurbe. Aí você vai e tira a mesma consulta, você pergunta a mesma coisa pra pombadilha, que perguntou já pra outra. Aí o tranca-rua do fulano de tal virou, a bicha sai correndo de novo lá e se consultar pra perguntar a mesma merda que já tinha perguntado pra outra pombadilha. Ah, você tem que arrua aí, você tem que arrua, bate, dá uma consciência de que. Virou malandro, a bicha fica louca, desesperada. Gente, vamos parar de ir pro terreiro dos outros, só pra tirar consulta de graça. Começa por aí pra parar com essa palhaçada, tá? Porque o médium e o terreiro deve ter dia específico pra ter dia de consulta, né? Mas vai que você tá fazendo, tá lá, festa na caridade, a entidade lá vai te dar uma consultazinha grátis, 0800 como fala por aí. Mas vamos parar desse negócio, gente. Todo mundo que vira, toda a mesma pergunta pra mim. Aí no final, viado, você não fica sabendo quem foi que te ajudou, porque se consultou com a cigana, com a baiana, com a africana, com a malmetana, com o Exu tranca-rua, sem tranca-rua, com a porta da fechadura, porra! Aí você não sabe quem foi que te deu o negócio. Faz a bobinha, consulta só com um. Se aquilo deu certo, você vai lá, parabéns, dá lá um padê, dá o que, sei lá, uma vela, uma champanhe, uma garrafa, qualquer coisa que você vai ter prometido. E ó, tem outra, prometeu, cumpre, viado. Faz a perturbada, desentendida, desorganizada. Ah, ganhei, depois eu escrevi lá no Facebook, foi presente de Deus, não? Porque, ó, depois, ó, querido, ó, toma ali a cima, solavando pelo meio da cara, depois eu vou ficar reclamando, ah, a entidade me bateu. Bateu porque você é fusada, quer pedir, mas não quer dar. Todo mundo tem que dar, pedir, ganhou. Faz a sua paga, faz a doida, não. E outra, vamos parar com essa coisa também, gente? Já já que entrou pra religião do candomblé ou da Umbanda, que é pra ficar rico, mas ficar rico não, viado. Mas não vai mesmo. A riqueza que a pessoa tem que procurar quando entra um negócio desse aqui, que é riqueza espiritual, evolução espiritual. Vocês querem ficar o quê? Quer ficar rica? Vai lá pra aquelas igrejas lá do Bicho Maciê, que dá carro, dá apartamento, dá helicóptero, dá tudo. Que lá é a igreja da riqueza. A gente tem que pensar que tá entrando pro axé, pra gente se elevar espiritualmente. Pra gente se tornar pessoas melhores, entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Mas quer lá procurar consulta lá pra querer saber, arrumar mulher, arrumar homem, arrumar viagem, arrumar alguma coisa assim? Vai procurar. Mas eu vou logo explicando uma coisa, tá? Se a chupa uma vagina desse dinheiro pra alguém, meu amor, eu tava milionário. Parar com essa história de achar que as entidades, é Banco do Brasil, que é o Itaú, o Bradesco, qualquer coisa que seja, não é não, tá? Eles vão dar o merecimento de vocês. Se você ficar dentro de casa, assim, ai, eu quero trabalhar, eu quero ficar rica, não sei o quê, e não levanta o cu da cama, que nem eu faço muito isso. Ai! Não vai cair do céu não, tá bonito? Às vezes pode até pingar o negócio aqui e ali, mas não é assim não. Faça por onde? E para desse negócio. Virou, acabou que sai correndo. Virou erê que sai correndo atrás. Para que saí maluquia, assim. Perturbação que os outros guardos das entidades já ficam estressados. Porque entidades também devem ter o acho dos guardos, né? Porque é muita coisa na cabeça das pessoas. Ah! E antes que eu me esqueça, vai lá no meu canal do YouTube, procura lá, Alex Otan. Vai lá, se inscreva no canal pra eu ficar muito bilionária, rica. E tem um bagulhinho de uma sinistrazinha lá, um babadinho, assina aquele negócio lá, e cada vez que eu fizer, pá, vocês ficam sabendo. Tá, meus amores? Beijo na tranquilidade pra todo mundo. Todo mundo ficar bem, tudo. Ah, tá frio pra cacete no Rio de Janeiro. Ui, todo encaraclado de frio. Beijo, beijo, que eu vou tomar um banho quente. Tchau.